Olá, amigos. E prenderam o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, junto com outro pastor da Alaujumar, ligado ao Ministério da Educação. Eu fico muito preocupado quando nós temos favorecimentos a qualquer tipo de setor e tudo mais. Mas me assusta mais ainda que o homem é pastor. Ele trabalhava numa situação de renome que todos conhecem. Ele é ministro da Educação. Não seria o primeiro a dar exemplo de lisura de conduta ética? Isso mostra o seguinte. Você não tem mais a questão de ser de direita, ser de esquerda, ser de centro. O que tem que se avaliar é caráter. E o Brasil está precisando de pessoas com bom caráter. Problema que estão em falta. Até mais.